Geovane Gravações O seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu, quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar e o meu sobrenome for seu Mais uma composição minha, junto com meu parceiro Thierry e Christian Bale Oh, paixão Aquele seu primeiro cara até prestava, só que o beijo nem encaixava Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar, tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando o seu namorado for eu Quando o seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar e o meu sobrenome for seu Até quando cê vai ficar rodando, rodando aí rapaz Para com isso mulher Você já encontrou, bebê Eu só descanso quando a gente casar e o meu sobrenome for seu Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Desperticei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco sem for com você Já era, já era O amor Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei Desperticei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco sem for com você Já era, já era Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Eu amei GELVANI GRAVAÇÃO GELVANI GRAVAÇÃO Peraí que meu celular tá tocando, deixa eu ver o que é aqui Alô, Kevin, onde cê tá? Alô, onde eu tô? Tô aqui com os amigos bebendo Por favor, fala mais baixo Que eu me lembre, a gente tá terminado Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bumbum batendo no chão O porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bumbum batendo no chão Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade O som do porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bumbum batendo O porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bumbum batendo O porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bumbum batendo O porta-mala tá batendo As novinhas descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não Eu não troco você por bumbum batendo no chão Eu não troco você por nada viu bebê Vem pro seu Kevinho, bebê Eu não troco você por bumbum batendo no chão Ah Kevin, eu espero hein Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ouvir Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Eu te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Essa ofensa é pra mais de quilômetros Oh, paixão Geobami Gravasório Geobami Gravasório Não deixa seu baby virar o bebo, viu? Sucesso do melhor do repertório Se você foi embora Coração na hora Pode até parar Se você foi embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia Mas não vá Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa seu baby virar bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa seu baby virar bebo Senão seu baby vai virar um bebo Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria nosso clima varia Já, já ficou doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria nosso clima varia E já, já ficou doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Prefiro o seu calor da Bahia Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Meu parceiro Hugo Sajita J.S. Produções Alô, Joaílson Luquinha Divulgações Central Divulgações Tamo junto Geo, do mani, gravações Geo, do mani, gravações Ai, bebê E calor, beça Quando você chegou Já tinha muita gente pular A filha tá pra trabalhar, pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Um bem com cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Retomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, espaçosa demais É pequenininha, mas é bagunceira O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo Um bem com cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, espaçosa demais Eu só tenho uma coisa a dizer, viu, bebê Não tô jogando pra nada Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra ladada E o que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém Que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar Ô, 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 ô Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e sem regras Bem na mesma moeda dobrado o valor Ô, 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 ô Quem traiu, levou Benzinha, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver como custa amar alguém que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu, levou desde que o mundo é mundo e segra Vem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh E quem traiu, levou novinha não quer o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Oh, 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 oh Quem traiu, levou desde que o mundo é mundo e segra Vem na mesma moeda dobrado o valor Oh, 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 oh Quem traiu, levou bem sim, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Quem ri por último, ri melhor A gente não tenta de novo e nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sim, opa O peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto ou que quebrou indireita Agora sim, pega descendo que pra cima é contra a mão Chama, abelão Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sim, opa O peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando era sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto quebrou em direita Como é que faz? Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na loitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Assim ó! Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática é palível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática é palível E pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noite Eu vou descer o nível, a tática é palível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática é palível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática é palível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática é palível Eu vou postar só pra doer em você Meu parceiro rock, stream black line, tamo junto irmão A gente sai de guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores com a turma Que acaba indo pro cinema Sozinho, senta lá na fila Z Cadeira cinco, de repente um desconhecido Na quatro, sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro salvar da nossa casa O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro salvar da nossa casa Não planeja de nada A gente sai de guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver vingadores com a turma Que acaba indo pro cinema Sozinho, senta lá na fila Z Cadeira cinco, de repente um desconhecido Na quatro, sem calcular, sem ter nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro salvar da nossa casa O amor é um acidente Dos corações colidindo frente a frente É um cupido feito um doido dando flechada É da cadeira do cinema pro salvar da nossa casa Não planeje nada E tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonado E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca Tirei a sua roupa Mas peraí Deixa eu acordar E dói demais Saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração Eu namoro com você e você não E dói demais Saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração Eu namoro com você e você não 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 E tinha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca Nunca me deu um oi Cê me deixou apaixonado E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitado Mas eu já sou Eu já sou seu namorado Sem você saber Já beijei até sua boca Eu tirei a sua roupa Mas peraí Mas peraí Deixa eu acordar E dói demais E dói demais Saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração Eu namoro com você e você não Dói demais Saber que essa ilusão Não passa de uma vontade do meu coração Eu namoro com o dedinho na frente Diz o não E você não Você não E 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 você não 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 Não, bebê E você não 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 Eu não Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te vai chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê vem me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar Sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitada Até você me amar Vai me usando O que eu deixo O que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitada Até você me amar Meu parceiro Cristianel Bota o cabacete Bebê Eu fomei Dependente Um amante Um amante Um amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Me usar Vai me usando Que eu deixo Embora Vai me usando Minha boca Minha corpo Que eu espero Deitada Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se te chegar De se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra mulher Supera Supera De homem pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Se não pega ninguém da lista Liga pra você De homem pra mulher De homem pra mulher Supera Supera Se ele não te quer Supera 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 Não para Tire o forçado Então era saudade De alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mate entendeu Quando cê largou dele sofreu Quem fez curativa em você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na madilha Logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a pude pra ele voltar Eu só fiz a mudeira aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de dublês Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a pude pra ele voltar Eu só fiz a mudeira aumentar Cê fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de dublê, vai um prêmio de melhor atriz pra você Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu Que escolheu pra cair na madilha, logo eu Que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a modena aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você, eu só fiz o papel de dublê Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz a modena aumentar Cê fez meu coração de isca, tinha um plano em vista E no filme dele você Eu só fiz o papel de dublê Vai um prêmio de melhor atriz pra você Vai um prêmio de melhor atriz pra você Eu tô gravando esse alto Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o gulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda tão ausente Eu já tô ficando louco Espera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o gulho fora Eu tô jogando o gulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar toda a saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o gulho fora Chega aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Gaby Jogue Gaby Jogue Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Você tem razão Você tem razão Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Não sai de jeito nenhum viu Carreta Carreta os brindos Carreta os brindos Meu parceiro Tontonho Meu parceiro é o Torábia Asas Pelourinho Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Não sai com nada Não sai com água Amor não sai com água Não sai com água não Eu cortei Tô querendo te ver toda hora Facilei E a saudade tá na minha cola E se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quarto que assistiu a gente Se amando intensamente Bagunça Minha vida Revira Minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Bagunça Minha vida Revira Minha cama Meu coração não liga Se gosta ou se ama Se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora E se der certo a gente atualiza o nosso status Se der errado a sorte é do nosso quadro que assistiu a gente Se amando intensamente, bagunça minha vida, revira minha cama Meu coração não liga se gosta ou se ama, se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre, tem que ser gostoso agora Bagunça minha vida, revira minha cama, meu coração não liga Se gosta ou se ama, se vai durar um mês ou uma hora Não tem que ser pra sempre, tem que ser bem gostoso agora O nome dele é Icaro Bess Já não bastava terminar comigo Tinha que me deixar com o pé na fossa e o outro na saudade Não desejo isso, nem pro pior inimigo Te ver de casalzinho com meu ciclo de amizade Isso não se faz Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente, calma que tem mais O Zé ninguém já ganhou até apelido É o mesmo que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgrama da milagre Vendo o auge do meu sentimento De copo em copo sujo eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgrama da milagre Vendo o auge do meu sentimento De copo em copo sujo eu vou Tentando embriagar meu sofrimento Isso não se faz Pra que beijão de língua na minha frente? Não faz isso com a gente, calma que tem mais O Zé ninguém já ganhou até apelido É o mesmo que usava comigo Perder você Virou o meu motivo pra beber A desgrama da milagre Vendo o auge do meu sentimento De copo em copo sujo eu vou sofrendo Perder você Virou o meu motivo pra beber Vendo o auge do meu sentimento De copo em copo sujo eu vou Tentando embriagar meu sofrimento Minhas cabináticas eu amo você O heró do repertório Minhas cabináticas eu amo você Tentando embriagar your blood